Olá, você vai ver nesta edição. Edital para concessão de transporte público em Rondonópolis continua suspenso? Ações de serviços públicos e aumento de repasses constitucionais em 2018 garantem parecer favorável às contas de prefeituras. Servidores do TCE que atuam em julgamentos e área técnica são capacitados sobre engenharia econômica. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que suspendeu a concorrência pública que trata da outorga de concessão para prestação de serviço público do transporte coletivo de passageiros do município de Rondonópolis. Entenda o porquê na reportagem a seguir. De acordo com a equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a Prefeitura de Rondonópolis não disponibilizou os estudos de viabilidade da concessão. Além de outras inconsistências apontadas na concorrência pública que trata da outorga de concessão para prestação de serviço público de transporte coletivo. Entre elas, a ausência da indicação dos bens reversíveis, inexistência da planilha de cálculo da tarifa inicial, inconsistências nos critérios de julgamento, não identificação das linhas a serem outorgadas, falta de clareza em alguns itens do edital, como o item 16.2, que estabeleceu que 20% da frota deverá ser equipada com aparelhos de ar-condicionado. O relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, observou que os fatos narrados caracterizam em tese irregularidades graves sobre os critérios de materialidade, relevância e risco. Estão amparados em documentação que confere a plausibilidade às conclusões da equipe de auditoria. Quanto à ausência de estudo de viabilidade econômico-financeira, o relator pontuou o seguinte. O estudo é que quantifica os custos envolvidos na implantação e operação na prestação do serviço, estabelece os riscos nos investimentos e qual parte irá correr esse risco, inclusive com a possibilidade de frustração nas estimativas. Em razão dos apontamentos, o relator entendeu por homologar a medida cautelar, em razão de indícios de irregularidades na concorrência pública número 008 de 2019, que trata da outorga de concessão para a prestação de serviço público do transporte coletivo de passageiros do município de Rondonópolis. Submeto a homologação do Tribunal Pleno, no julgamento singular 1249-LHL-2019, publicado em 4 de novembro, que determinou a suspensão imediata de todos os atos decorrentes do edital de concorrência pública 8 de 2019, na fase em que se encontra, devendo à administração abster-se da prática de qualquer ato atinente ao prosseguimento do certame, incluídas as publicações de eventuais modificações, até o julgamento final do presente feito, é como voto. Os conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. As prefeituras de São José do Xingu e Porto Alegre do Norte receberam parecer prévio favorável à aprovação das contas. Veja os detalhes. Os dois balanços de governo referentes ao exercício de 2018 são de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen. A emissão de pareceres favoráveis à aprovação às contas apresentadas pelas prefeituras de São José do Xingu e Porto Alegre do Norte se deu em razão da constatação do cumprimento dos investimentos legais e constitucionais previstos. No caso da prefeitura de São José do Xingu, sob gestão de Luiz Carlos Nunes Castelo, foram aplicados, por exemplo, 22,22% em saúde e 31,55% em educação, além de 96,99% em remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Na apreciação dessas contas, enfatizo que o gestor respeitou todos os limites constitucionais e as irregularidades que permaneceram não são suficientes para macular as contas. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho o parecer ministerial, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da prefeitura de São José do Xingu. Já a prefeitura de Porto Alegre do Norte, sob a gestão de Daniel Rosa do Lago, apresentou, entre outros pontos, superávit na execução orçamentária no valor de quase 1 milhão 230 mil reais, já que as receitas arrecadadas foram superiores às despesas realizadas. Diante dos resultados positivos, também identificados no balanço do executivo de Porto Alegre do Norte, a conselheira relatora votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação com recomendações. Posicionamento seguido por unanimidade pelo Pleno do TCEA. Servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso receberam capacitação sobre engenharia econômica. O treinamento vai auxiliar na interpretação dos projetos de engenharia analisados pelo órgão de controle. Confira. Noção de matemática financeira, avaliação de investimentos e finanças em geral, a engenharia econômica é considerada um conjunto de técnicas matemáticas que simplifica a comparação econômica. Compreender esses termos técnicos auxiliará na atuação dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Quando o assunto for engenharia. Olhar questões de investimento que são importantes para o Estado, levando em consideração a questão de rentabilidade dos investimentos. Isso vai ser interessante com essa ótica de trabalhar com fluxo de caixa. Vocês vão poder discutir aqui, se for uma concessão de transporte público, por exemplo, quanto que deveria ser a tarifa adequada para que aquele projeto fosse viabilizado para que, no benefício da população e dos agentes que estivessem fazendo esses investimentos no Estado. O Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador, tem autonomia de analisar investimentos, se estão corretos, incertos ou em situação de risco, se o gestor teve cautela na hora de aplicar dinheiro público. Isso na nossa atividade de julgador é muito importante quando nós deparamos com algum processo de algum investimento público que o tribunal tem que opinar ou até julgar se o investimento é um investimento que vai dar retorno para a população. Então, ou seja, esse curso, além de... ele conjuga duas coisas. Uma para a nossa vida particular mesmo, né? Alimentando, reforçando a nossa educação financeira e a outra também na qualidade de julgador e para os auditores quando forem emitirem algum relatório, algum parecer sobre algum investimento efetuado por uma prefeitura ou pelo governo do Estado. Além dos julgadores, a capacitação foi voltada para a área técnica do TCE. O Tribunal de Contas tem uma Secretaria de Controle Externo responsável por analisar obras e outra que atua em contratações públicas. O tribunal atua nisso, vai evitar, inclusive, que projetos que vão desencadear em estações fracassadas sejam evitados. Porque muitas vezes a gente dá um aleto, porque às vezes o município deixou de se atentar para um outro detalhe que tiraria todo o interesse da iniciativa privada. Então, às vezes, é uma oportunidade do tribunal também aletar olha, esse projeto não fica de pé. A SESECS Contratações Públicas analisou 10 concessões ao longo deste ano. Entre elas, a do transporte coletivo de Cuiabá e a iluminação pública em Barra do Garças. O conteúdo é específico, por isso, o órgão de controle tem promovido a capacitação dos servidores na busca da excelência no serviço prestado. A partir desse conhecimento específico é que vai se aceitar parcerias como um metrô, por exemplo, como um estádio de futebol, como uma penitenciária, como uma grande estrada. Tudo isso depende desse conhecimento. Então, é um conhecimento de matemática, é exato, para dizer, olha, até certo ponto o privado pode ir. Acima disso, está sendo prejudicial ao público. Então, é um conhecimento específico, mas que mexe com a população em geral. Então, é muito importante. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri